Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno. Estamos iniciando mais um encontro, mais uma aula do nosso curso de questões comentadas e também inéditas sobre as normas da Corregedoria e o Estatuto dos Funcionários Públicos de São Paulo. Nesta aula número 10, bloco 1, nós vamos resolver, então, mais questões sobre as normas. Ok? Combinado? Vamos, então, para a nossa primeira questão de hoje. Bora lá! Pessoal, começando, então, com a nossa questão número 127, vejam só o que nós temos. Segundo as normas da Corregedoria do TJ São Paulo, os requerimentos de desarquivamento de autos, ressalvadas as exceções legais, serão instruídos com o comprovante de recolhimento da respectiva taxa. É a regra, mas tem exceções, né? Na ausência da guia de recolhimento, o advogado, subscritor ou responsável indicado será intimado a recolher as respectivas custas em qual prazo? Cinco dias úteis, três dias, dois dias úteis, cinco dias ou três dias úteis? Para respondermos essa questão, nós temos que observar o que prevê o artigo 188 caput combinado com o parágrafo único. E o artigo 188 caput combinado com o parágrafo único traz pra nós que esse prazo, ele será de cinco dias. Não são úteis, tá? Cinco dias, dias, aqui a gente entende como corridos. Então, na ausência de guia de recolhimento, o advogado será intimado a recolher as respectivas custas no prazo de cinco dias. Então, qual é o gabarito? Letra D. Tudo bem? Próxima questão. Sobre ainda o desarquivamento de autos, julguemos aqui as assertivas. Número um, para a requisição de processo em apenso, não há necessidade de informar sobre o processo principal ao qual ele estará apensando. Olha, muito cuidado aqui. Por quê, pessoal? De acordo com o artigo 189, parágrafo 1º, se o interesse recair sobre o processo em apenso, no momento da requisição, deverá ser informado no sistema o processo principal. E aqui está dizendo que não, que não há necessidade. Errada número 1. Há sim. 2. Assim que recebidos os autos do arquivo terceirizado, o ofício de justiça lançará o recebimento apenas no sistema informatizado oficial. Ou apenas a gente sempre fica preocupado, né? De fato, o artigo 189, parágrafo 5º, prevê que assim que recebidos os autos do arquivamento terceirizado, o ofício de justiça lançará o arquivamento, lançará o recebimento, perdão, no sistema informatizado oficial e no sistema da empresa terceirizada. Então, não é só no sistema informatizado oficial, mas também no sistema da empresa terceirizada. Certo? Errada, então, a número 2. 3. Para certificar que o processo objeto da solicitação não se encontra no próprio ofício, basta que, antes de requisitar o processo, os ofícios de justiça verifiquem se o processo foi, de fato, remetido para a guarda no arquivo terceirizado, mediante consulta prévia no sistema da empresa terceirizada. Aqui, olha só, o parágrafo 2º do artigo 189 diz para nós que, antes de requisitar o processo, os ofícios de justiça verificarão se o processo foi, de fato, remetido para a guarda no arquivo terceirizado, mediante consulta prévia no sistema da empresa terceirizada, sem prejuízo de certificar-se de que o processo objeto da solicitação não se encontra no próprio ofício. Número 3. Incorreta. Então, não podemos esquecer que sempre é juízo, portanto, de certificar-se de que o processo objeto da solicitação não se encontra no próprio ofício. Número 4. Quando se tratar de requisição de processos por parte dos ofícios de justiça integrantes de foro regional, o requisitante deverá mencionar na requisição, se for o caso, a que vara distrital pertencia o processo hora solicitado. Essa número 4 não tem nenhum problema. Ela está verdadeira. É o que nos mostra o 189, parágrafo 3º. Só que a questão está pedindo as erradas e nós já sabemos que as erradas são a número 1, a número 2 e a número 3. Beleza? Então, estão em corretas 1, 2 e 3, gabarito, letra B. 129. Com relação ao desarquivamento de autos, as normas da corrigidoria estabelecem a não permissão de reiteração de requisição antes de decorridos. Letra A. 10 dias úteis contados da data de requisição no sistema informatizado oficial. 10 dias contados da data de requisição no sistema da empresa terceirizada. 30 dias contados da data de requisição no sistema informatizado oficial. 15 dias contados da data de requisição no sistema da empresa terceirizada. Ou 10 dias úteis contados da data de requisição no sistema da empresa terceirizada. E aí, o que vocês me dizem? Nessa questão 129, a gente prevê aqui no que consta no 189, parágrafo 4º, que será de 10 dias úteis contados da data de requisição no sistema da empresa terceirizada. Portanto, o gabarito é a letra E, certo? Questão de número 100.